Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que chique Olha, tem restaurante aqui Então aqui não falta restaurante, meu filho É muito praiano aqui, eu gostei É uma honra aqui, eu nunca tenho questão da cidade no Canadá Assim, talvez em Vancouver Chique, olha que chique Deixa eu mostrar aqui É aí na frente, ué Acho que eu vou ficar pra ver Vamos ver de noite Aqui tem um negócio noturno Ah, aqui é o sorvete Mu, alguma coisa Uhum Tem uma vaquinha Tem uma vaquinha Uma vaca toda pintada Big Mu Mu Notado de gente assada Ó gente, as pessoas branquelas Gay branquelas Gente, para com isso Gay branquela Mostra as gay branquelas Os gay branquelas Meu Deus, que massa Uhum Nossa, foi o melhor campo Acho que o povo disse que era a melhor praia É mesmo, viu, eu gostei daqui A organização muito boa Muito legal Linda Todas as suas barracas Fazendo as suas farolas Tá aqui, né Uhum Muito bonito, muito bonito Muito bonito É, acho que tem que procurar um canto pra estar assim onde, ó Cadê? Olha aqui esses hotéis Mas só pode ser quem tá no hotel, né É claro Ó, tem uma fogueira aqui O pessoal fazendo fogueira nos hotéis Olha aqui, parece que tá saindo Parece assim Ela tá장이 encontrada É, tem que procurar um canto aí pra ir estacionar Mas o local era aqui Eu sei, entendi E perto do morro, perto do banheiro, perto de tudo Big Moon aqui Olha uma loja de boias Olha, eu acho uma loja de biquíni É uma loja de biquíni É? Por uma loja de biquíni Olha o Zé Droguinha Zé Droguinha está na lente 3, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Será que tem uma loja? Será que esse povo está saindo agora? Saindo agora, uma hora dessa, eu acho difícil Eu acho que sim Ah, vocês estão saindo agora? Ok Como ficar 11? Se encontrar algum espaço, dá para ficar na praia É verdade É verdade É se encontrar A gente devia ter chegado muito cedo Ah, mas é chato ficar gravando o polvo O velho está olhando para minha cara Ah, que calor Eu vou mandar para tua mãe Ah, que calor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Entra aí É, pode botar por aqui também Ah, eu queria uma parte na areia Olha o cara coberto Lendo o livro Parece que está na casa dele Não, 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 não Estou a ver de buraquinho, Chico Meu Deus, Chico Acho que os povo estão de mais sangrando Aham Aham, falando nele Olha quem está aí Estava falando mal agora, aqui ó Falando mal agora, do pessoal Está falando mal, agora Aham Tirei foto Ah, isso aqui é o Big Moo também Porque tem a vaca Porque aqui é a loja E a sorveteria Aham Lája e a sorveteria Aqui é onde o pessoal mora Alugada? Eu acho que mora aqui Tem gente que mora na praia Tem gente que mora Mas a maioria é alugada Olha a Veto Eu acho que aquela Veto está alugando Aham Ou ela deve ser, né? Porque é de ser dona Se ela for dona Aí ela vem no verão Aqui é a entrada Deve ser Tem um resort Um hotel Aí tem a calçada da praia também Lá Do outro lado Do outro lado A calçada Olha aqui, um hotel Resorto O povo está mexendo churrasco Essa parte É Cuidado Olha aí O churrasco é aí O churrasco fica aí O fogo Que no inverno vem O fogo vai experimentar Mas é muito bonitinho ali também Eu adorei essa praia Muito bom mesmo E até lá embaixo Uhum Ali já é outra vibes Eu queria ver lá também Olha o churrasco O churrasco O churrasco mudou Vai mudar O churrasco vai mudar Aqui, olha o big mo, o mo, a vaca A gente já viu por aqui, né? Uhum A gente já viu por aqui Por aqui Por aqui Ó que bonita essa rua Gostei dessas árvores Uhum O bar é ali aqui, ó Ah, o bar é ali É bem legal Uhum Aqui, ó A loja de roupa Tem tudo aqui Parece aquela praia do Brasil mesmo, né? Aham Olha aí, o big mo Mo Não é caro não Ah, aqui eles vendem coisas de praia também Mas de criança Só pagar extra Só pagar extra se o quê? Não é tipo o waffle Ah, mas o waffle é barato 1,95 É Sim, 1,95 Mais o sorvete Tem o waffle de copinho também Aqui é o big mo Ali eu não sei o que é não Não é aqui Mas a vaca tá aqui E a entrada também Então todos são big mo Tem vários Mas lá tá lotado por quê? Ah, ali é mais rápido, né? É, o pessoal tira foto nessa vaca É, eu tô tomando Kinda Ah, eu tô tomando, né? Aham É, também Aqui é mais opção Aham Aham Tá pior A pior Tá pior Legenda por Sônia Ruberti